A operação desencadeada pela Polícia Judiciária Civil de Alto Garças contou com o apoio da Polícia Militar do município e a Polícia Federal de Rondonópolis no cumprimento de três mandados de prisão preventiva sobre a acusação de estupro de vulnerável. Essa operação surgiu após denúncias das vítimas terem sido abusadas em âmbito familiar e com isso a Polícia Civil fez o trabalho, fez a solicitação das prisões preventivas e foi decretado pela Justiça esses três mandados de prisão preventiva. Nós fizemos cumprimento em apoio à Polícia Civil de dois mandados aqui na cidade de Alto Garças e um dos investigados, dos detidos, foi na cidade de Rondonópolis. Eles estão sob a tutela da Justiça e estamos ainda no processo judicial para que eles possam serem julgados adequadamente. Eles estão presos e agora ficará à disposição da Justiça. Um dos investigados é acusado de abusar sexualmente de sua enteada desde os nove anos de idade. O outro é investigado por ter estuprado uma criança de 11 anos de idade, filha de um casal de amigos. E o terceiro envolvido é investigado por abusar da sobrinha de sua esposa desde que ela tinha oito anos de idade. Em todos os casos, os suspeitos ameaçavam suas vítimas para que elas não contassem sobre os abusos para a família e para a polícia. As prisões foram cumpridas nos dias 14 e 15 de dezembro. Esta ação segue em continuidade a campanha do Conselho Tutelar Maio Laranja, que busca combater o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes. Após as campanhas de conscientização iniciada na cidade, aumentou o número de denúncias. Foram oito prisões realizadas na cidade de casos envolvendo abusos sexuais de crianças e adolescentes. Então, vamos lá.